A Praça Afonso Schmidt foi palco da terceira edição da Tenda Cultural de Cubatão. Encantando a todos que estiveram presente, as crianças do coral Canto Mágico deram um show na apresentação que abriu o evento. Muita emoção, foi muita emoção, a casa cheia, eles abriram a tenda de uma forma espetacular, né? Aqueceu nosso coração nessa manhã de sábado, né? A emoção foi ainda maior para o Sr. Daniel, pai de uma das meninas que se apresentou no Canto Mágico. Daniel precisou da importância da cultura no município. Pra mim é uma grande satisfação, né? Ver que minha filha está num grupo fenomenal, que é o Canto Mágico, né? E pra mim, como um cidadão cubatense, eu tenho muito orgulho por ver esses trabalhos sendo desenvolvidos com as nossas crianças, né? Sabendo que a nossa cidade é um polo musical, né? Então, fico muito feliz em estar participando nesse dia tão especial. Regente do Canto Mágico, Juliana Góes, explica a preparação do coral para se apresentar. Nossos ensaios, eles acontecem todas as terças e quintas, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cubatão. Então, há uma preparação que vem desde fevereiro. Então, começamos com a prática vocal e assim, quando as crianças vão sedimentando esse conhecimento, a gente entra com a parte cênica, que aí compõe e conclui esse trabalho. Eu sou moradora, né? Nascida e criada em Cubatão, então, pra nós é uma alegria muito grande. Primeiro, porque nós não possuímos espaços culturais, né? Então, a partir do momento que essa tenda está aqui, ela democratiza esse acesso, né? Veja-se que é um acesso livre, gratuito, não há cobrança nenhuma. E os artistas, né? Que estão aqui participando, que a gente tem uma infinidade, desde circo, música, dança, shows, aonde a gente encontraria isso aqui, né? Então, é uma possibilidade muito enriquecedora. Dona Magali Patrícia voltava da feira, quando a tenda chamou sua atenção. Ela decidiu parar e acompanhar um pouco da arte que acontecia no bairro. Geralmente, eu não faço isso. Aí, eu vim ver. E foi surpresa, porque eu não sabia do evento, né? Cubatão já tem uma grande fama de cultura. E aí, eu vi que era o canto mágico, eu quero pôr meu neto, tentar colocar uma pessoa. E aí, eu fiquei. E a arte me encanta, né? E aí, eu olhei para a história, aí ela falou assim, eu vou estar aqui. Eu falei, então, fiquei sem graça de ir embora e não prestigiar mais uma artista da cidade, né? O evento trouxe show, teatro, dança e oficinas aqui para a cidade de Cubatão neste sábado. Quem esteve por aqui, pode também receber um brinde como este livro. Além disso, as crianças puderam aproveitar pipoca, algodão doce, mas não para por aí. No domingo, também foi marcado por evento. E quem conferiu foi o nosso repórter, Lucas Sena. Diga lá, Lucas! Isso mesmo, Jefferson. Estamos aqui na Tenda Cultural Ensino Brasil, no seu segundo dia, que foi neste domingo, para falar com a Rose Vieira, que vai fazer um panorama desses dois dias de muita música e cultura aqui em Cubatão. Gente, esse final de semana foi incrível. Nós atingimos o nosso objetivo de levar lazer, arte e cultura para a comunidade aqui da Vila Couto e para todos os bairros em torno da Vila Couto. Na minha previsão, nós atendemos mais ou menos 500 a 600 pessoas nesses dois dias apenas. Tivemos contação de história, teatro, show musical, oficina de dança, de fotografia, oficina de clown, acessibilidade, que é o mais importante. É aberta para todo o público, seja ele cego ou surdo. Nós temos audiodescrição, nós temos libras também. Então, gente, é só vir totalmente gratuito. E, além disso, fizemos sorteio de brindes também, muitos brindes para a comunidade, pipoca, algodão doce. Foi maravilhoso. E o retorno que nós tivemos da comunidade, que isso é muito bacana. O pessoal chegar aqui e falar, poxa, tem que ter todo final de semana esse evento. Por que vocês não veem todo final de semana aqui na praça fazer um evento desse para a gente? Então, é muito gostoso, muito gratificante. O ator Tchelos de Brito acompanha o evento e destaca a necessidade de mais eventos que fomentem a cultura. Eu acho muito importante o que Cubatão, o que o Encena Brasil está fazendo. Estão fazendo esse espaço, essa tenda cultural para as pessoas, para as crianças, para o povo, que a maioria das vezes não tem a oportunidade de participar de um evento desse, até mesmo não sabem nem o que é. Didi Gomes, acompanhada do Oswaldinho do Cavaco e de Brian Pagode, se apresentou, fechando com chave de ouro a tenda cultural. A cantora falou da importância do festival para a região. É sempre muito importante ser lembrado por uma tenda cultural como o Encena Brasil, que traz a cultura nos bairros onde as pessoas não têm muito acesso. Então, a gente está vindo cantar para o pessoal, cantar nos bairros, ser mais conhecido. A gente abrange, a gente abrange mais esse espaço, fica um pouco mais conhecido. E isso é muito importante para nós, que cantamos, que levamos a música para o povo. A gente tem que ir onde o povo está. Então, o Encena faz isso. Então, eu quero agradecer a Rose e a todo mundo do Encena Brasil por essa oportunidade de estar aqui com vocês. A cantora, com sua voz e simpatia, encerrou a entrevista, dando uma palhinha de sua apresentação para aqueles que não puderam comparecer. É isso aí. Obrigada. 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 Obrigada.